Ela arrancou no dedo? Puxou com o dedo? Não, ela arrancou assim. Ela pegou o fio dental. Um fio dental? Um fio dental, ó. Arrancou com o fio. E tu? E tava saindo sangue. E aí eu bebi água e cuspi. Bebi água e cuspi. E água gelada? Água gelada. Mas tu chorou? Não. Não acredito não que tu não chorou, meu Deus. Foi muito corajoso, cara. Eu falei assim, ai, tô doendo. É só isso que tu falou? Não, não. Ó, gente. Mostra aí pros colegas. Vira foto. Explica aí pros amigos, pra galera, como foi que você arrancou os dentes. Não, não dá pra ver. É eu que tô filmando. Esse dente, eu arranquei com a papai. Como? Mas de costa? Como é que tu tá explicando de costa? Ela amarrou um fio dental. E aí? E tu? Foi? Eu fui corajoso. Foi corajoso mesmo. Ó, gente. Olha aqui, ó. Pera aí. Põe aqui. Ixi, não dá de ver. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.